Está todo mundo cansado, alguns de vocês trabalharam o dia inteiro e vieram apreciar aí as soluções no final do dia ou assistiram alguma das apresentações, outros estão aqui o dia todo. Então eu vou tentar fazer que esse momento de 45 minutos que eu tenho seja um momento proveitoso. No final a gente abre uma sessão de dúvidas, para a gente poder caminhar de uma maneira mais, para aproveitar o tempo o máximo possível e eu vou começar fazendo uma breve apresentação da empresa, prometo que vou ser bem sucinto, mas é até para apresentar quem é a Intelbras. Porque muitos já ouviram falar o nome da Intelbras, associam a Intelbras somente a telefonia, alguns a PBX, outros somente a telefone, mas eu posso afirmar que a Intelbras é muito mais do que isso e como eu vou falar de um assunto chamado segurança eletrônica, eu acho que segurança começa lá na fonte, isso é a empresa, é uma empresa segura, tem produtos de qualidade, isso é a segurança, começa nesse ponto. Então por isso que eu vou fazer uma breve apresentação. Me apresentando rapidamente, meu nome é Márcio Ferreira, eu sou gerente nacional de vendas, apesar de trabalhar na área comercial, a minha formação é técnica, eu sou engenheiro eletricista, mas depois fiz uma especialização em administração e marketing, eu estou praticamente há dois anos e meio na Intelbras, fui convidado para ir para lá, para abrir essa divisão de segurança eletrônica, a área na qual eu trabalho já há 12 anos. Bom, a Intelbras hoje tem três polos de fabricação, mas o principal fica no município de São José, bem adjacente ali a Florianópolis, onde fica a nossa matriz. Em Curitiba fica a fábrica de computadores, na verdade fica em São José dos Pinhais, bem ao lado do aeroporto. E em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, fica a Maxicom, uma empresa do grupo, adquirida em 2007, que fabrica soluções em interfonia para condomínios. É uma empresa que é líder de mercado nesse segmento para condomínios. Aqui nós temos algumas fotos. Nossa base em Santa Catarina, é o maior polo de produção de tecnologia em telecomunicações da América Latina. no Paraná, que é um condomínio industrial, nós estamos sediados aqui, aqui tem uma lupa nesses prédios aqui. E aqui é a Maxicom, em Minas Gerais, na cidade de Santa Rita do Sapucaí. A empresa está hoje com 1.540 colaboradores, 43 mil metros de área construída, presente em três estados, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, com planta Fabril. Fundada em 1976, esse ano a empresa completa 33 anos de vida, e a gente tem orgulho de dizer que é uma empresa 100% brasileira. Capital 100% nacional. O nosso slogan, gente, Integre Nova, é uma coisa bem interessante. Ela foi adotada do final de 2007 para cá, e antes tinha um slogan mais voltado para a comunicação, mas a gente inovou no sentido, porque o nosso portfólio aumentou bastante. A Intelbras acredita que, mais do que produzir inovações mercadológicas, o importante é usar a tecnologia para aproximar e conectar as pessoas. É levar a tecnologia para o seu dia a dia de uma forma descomplicada, e simplificar suas tarefas cotidianas. É conectar você ao mundo inteiro, mas sem esquecer que a forma como você o vê é única. É reconhecer que toda a experiência humana é incomparável, e está diretamente ligada ao desenvolvimento do mundo em que vivemos. Este é o lema da Intelbras, integrar e inovar. E vocês vão perceber que a Intelbras inovou bastante nesses últimos dois anos. Até então, a Intelbras só tinha essas duas linhas de negócio. A Icorp, que é a parte corporativa, PABX, soluções de PABX para pequenas e médias empresas, soluções digitais em VoIP, e a Icon, aparelhos telefônicos fixos, com e sem fio, e aparelhos telefônicos móveis, que envolveu celular, GPS, e assim por diante. Em 2006, através de um estudo que já vem há alguns anos, a empresa decidiu entrar em três novos mercados. Na verdade, dois. Informática e segurança. A informática, houve uma divisão, a parte de ativos de rede, que a gente está apresentando aqui hoje também. E a Icomp, que vem com a parte de laptops, desktops, e a empresa ganhou uma expressividade muito grande em apenas dois anos de trabalho. Já saiu na revista Exame, nós estamos entre os cinco maiores fabricantes desktops e laptops do Brasil, e a empresa ganhou bastante espaço, inclusive na Inet. E segurança, eu sou o responsável da área, e posso dizer que no mercado, nas revendas, que já trabalham com segurança, a marca já está se tornando conhecida, é um trabalho duro, mas já começam a associar uma marca que até então, 32 anos, era Telecom, ao mercado de segurança eletrônica como uma referência. Na linha de segurança, nós focamos o mercado de baixo e médio porte, onde nós temos uma linha completa de alarmes, centrais de comunicação, que é a MaxCom para condomínios, e toda a parte de CFTV, que vai ser mais o foco da apresentação de hoje. Nós temos centrais de cercas elétricas, centrais de alarmes não monitoradas, a gente se preocupa muito em que nossos produtos sejam homologados pela Anatel, é a única empresa brasileira que tem os seus alarmes homologados na Anatel, somente os importados fazem esse tipo de homologação, e as nacionais que estão aí há muitos anos não estão dando conta disso, e a Anatel cada vez mais vai pegar pesado em relação a isso. Por quê? Os alarmes são conectados à linha telefônica. Temos a linha de gravadores digitais e toda a linha de captação. Porque o que eu vou gravar? Se eu vou gravar uma imagem, eu preciso captar. Então a gente dispõe dessas duas pontas para formar um sistema. E esse quadro resume bem hoje qual é o nosso propósito. Pode ser tanto do ponto de vista comercial, como aqui um residencial, um condomínio residencial. Nós temos a central de comunicação, que comunica todos os apartamentos de maneira segura, não daquela maneira como aqueles interfones comuns, que na portaria tem aquela mesa daquele tamanho, e o zelador fica ali trocando a chavinha, o porteiro, e fala com os apartamentos. E se ele quiser ouvir a conversa de qualquer um dos apartamentos, ele consegue. A central também faz um sistema de segurança. Porque hoje, com esse tipo de central, você, do seu apartamento, consegue abrir a fechadura. Você chega na portaria, eu sou um visitante, aperto lá o ramal 510, o apartamento, você atende, oi, Marcio, tudo bem? Você dá um código pelo telefone e você mesmo faz o controle de acesso. Ou você esqueceu a chave, você mesmo, através de uma senha, consegue adentrar o condomínio através da tua senha. Você pode proteger todo o perímetro do condomínio, seja com uma cerca elétrica ou com sensores especiais. Esses sensores precisam ser conectados a centrais de alarme. Aí a central de alarme tem várias formas de comunicação com a central, uma central de monitoramento. E aí você pode se comunicar via internet, via telefone, via GPRS, e a gente está dispondo de todas essas tecnologias. Eu também quero ter um sistema de câmeras, para ter uma ação ativa por parte do porteiro da segurança, ou mesmo passiva. Quando alguma coisa acontecer, você pode ir lá e resgatar as imagens, verificar o que aconteceu, quem foi o infrator, até para futuras correções do condomínio. Então essa, gente, de uma maneira bem resumida, é a nossa proposta. A Intelbras Security começou as vendas em agosto de 2007, tomou corpo mesmo como unidade em 2008, e hoje a gente já tem mais de 70 produtos em linha, nesses três itens. A empresa, isso aqui é um mapa rápido dos pontos de consumo no Brasil, representantes comerciais, revendas corporativas, é um mapa bem rápido aqui de como a Intelbras está distribuída. Ela trabalha muito forte também a exportação, tem uma área específica para isso, com uma gerência específica para isso. Trabalhamos em vários países no mundo, mas o nosso grande foco está na América Central, México e, no caso, América do Sul. A empresa hoje conta com 139 profissionais dedicados para pesquisa e desenvolvimento. Um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento privado do país. Know-how em desenvolvimento de software, hardware, mecânica e confiabilidade, que é a par de qualidade. Parceria com os principais centros de desenvolvimento do país. A gente sempre está em contato com centros universitários, centros tecnológicos, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento. E na parte de inovação e tecnológica, tem uma coisa bem interessante. 6% do faturamento é investido em pesquisa e desenvolvimento. Grande parte das empresas mundiais trabalham de 2% a 3%. Nós trabalhamos com 6%. Olá, sejam bem-vindos. Temos um centro de treinamento, onde vocês são convidados a conhecerem, através do nosso site, que é o ITEC. É um centro de formação para treinar os nossos clientes na parte de segurança eletrônica, convergência de voz e dados, redes, telefonia e IP. É um centro bem prático, onde o aluno tem várias grades de treinamento, mas alguns dos treinamentos são mais completos. O aluno passa praticamente uma semana conosco lá na fábrica. E aqui são as marcas do grupo, a Intelbras, Nova e Maxicom. O ITEC fica em Santa Catarina. Bom, acho que vamos chegar agora, prometi que ia ser rápido a nossa apresentação institucional. Vamos começar aqui, falando de um sistema básico de CFTV. Esse aqui é o sistema, gente, mais básico que a gente pode encontrar. Uma lente, que vai trazer a luz, a cena, a câmera, que vai transformar essa luz no sinal eletrônico, o meio de... que vai registrar essa luz no sinal.